Cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero o bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tesouro, é amor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é Eu vejo em teu pau É o extintor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é Eu vejo em teu pau É o extintor Chata tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai ter que ser certeiro Vai ter que ser certeiro Eu vejo em teu pau É o extintor Vai ter que ser certeiro Vai ter que ser certeiro É o incêndio É o incêndio em seu pau É o extintor Faz a lei Vê se toma cuidado É o incêndio em seu pau É a edição É o incêndio em seu pau Realizando o glauco É a idea lock